. 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 Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Começa agora mais um episódio do Sem Estúdio, uma produção do Editorial J, laboratório convergente do curso de jornalismo da Famecos, da PUC do Rio Grande do Sul. O Sem Estúdio é um programa semanal de entrevista coletiva feita por estudantes de jornalismo com jornalistas. Eu sou o Felipe Conte e estão comigo para essa entrevista os meus colegas de primeiro, segundo e terceiro semestre, Ana Carolina Stobbe, Érica Garda, Fabrini Bartz, Lucas Canever e Rafael Zanotti. Pelo apoio nas redes sociais estão Bruna Portela, Sofia Livônios e Tainá Costa. Hoje contamos com a participação do nosso colega de primeiro semestre, Felipe Loureto, e também dos estudantes da Universidade Federal do Piauí, Lucas Albano e Wesley Rodrigues. Nosso entrevistado hoje é o José Roberto Bartoleno. Ele é o diretor executivo da revista Piauí e um dos fundadores da Abraja, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Ele foi repórter e colunista de política na Folha de São Paulo e no Estado. Boa noite, José. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, já desse tempo para ter esse bate-papo com a gente. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Bom, José, o presidente da República, Jair Bolsonaro, é o maior responsável por ataques à liberdade de imprensa no Brasil. Em maio deste ano, de acordo com o monitoramento realizado pela Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAG, somente em 2020, Bolsonaro proferiu 179 ataques, sendo esses 149 tentativas de descredibilização da imprensa, que, por sua vez, responde fazendo um trabalho arriscado no combate ao coronavírus. Como tu avalia o posicionamento dos veículos nesse enfrentamento com o presidente Bolsonaro? Acho que a maioria dos veículos, dos jornais, dos telejornais, das revistas, estão fazendo o papel delas, estão tentando combater esse universo de desinformação que elegeu o Bolsonaro e que gira em torno dele. A gente nunca experimentou antes, na cobertura política, porque eu já estou nisso faz uns 34 anos, uma organização tão poderosa em provocar desinformação, em atacar os veículos de comunicação. Eles fazem isso como método, com técnica, com recursos, com recursos financeiros, inclusive, e agora com a ajuda do aparelho do Estado, do qual eles tomaram posse para continuar fazendo o que já faziam. Ocasionalmente, nós estamos vivendo, nos últimos, talvez, 28 dias, um período de trégua, não sei se vocês notaram, que já faz uns 28 dias, uns 25, 26 dias, que o Bolsonaro não fala nenhuma barbaridade classe A. As barbaridades classe C, a gente não contabiliza, porque daí perderíamos a conta, mas ataques à liberdade de imprensa, por exemplo, não me recordo de nenhum muito recente, pelo menos não muito grave, o que já revela um pouco o esgotamento, talvez, dessa estratégia. E de que forma que os sindicatos de jornalismo atuam perante esse tipo de ataque e durante o jornalismo na época da pandemia, ainda mais envolvendo a crise que o jornalismo se passa hoje em dia? Então, os sindicatos, durante um período na ditadura, tiveram um papel muito importante no combate à ditadura para tentar segurar o retorno da liberdade de imprensa. Porém, depois do fim da ditadura, do começo da redemocratação, os sindicatos acabaram indo para um lado mais de tentar resgatar as condições de trabalho, digamos assim, dos jornalistas, salariais principalmente, obrigatoriedade do curso do diploma de jornalismo, uma participação especial daqui a pouco, Dom Gato. E deixaram, talvez, um pouco de lado, não todos os sindicatos, mas uma parte deles, esse lado da liberdade de defesa, da liberdade de expressão, porque, aparentemente, não havia risco mais. A gente caiu na ilusão de que a democracia estava consolidada no Brasil e que essa ameaça não existiria novamente. Infelizmente, está se provando que quando uma geração, quando há uma troca de geração, no caso de duas gerações já, a memória da ditadura vai junto e é preciso estar constantemente alerta para tentar combater qualquer ameaça de retorno a uma situação nem que seja parecida ou similar com aquela de então. Eu acho que as associações hoje voltaram a resgatar esse papel nos últimos anos, não só os sindicatos, a Federação Nacional dos Jornalistas, mas também a Associação Brasileira de Imprensa e a Abragem, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, tiveram um papel importante, por exemplo, para aprovar a lei de acesso às informações públicas, para denunciar também as violações à liberdade de imprensa. José, o Foro de Teresina é um podcast da revista Piauí e recentemente esse podcast iniciou um projeto chamado Luz no Final da Quarentena. Esse projeto fala sobre temas relacionados à Covid com especialistas e episódios curtos de cerca de 15 minutos. Em cima disso, eu gostaria de perguntar por que vocês decidiram usar esse formato e se planejam utilizá-lo mais vezes no Foro de Teresina em outras ocasiões. Boa pergunta. Como diria o Fernando Barros, o apresentador do Foro de Teresina, foi no improviso total, porque começou a pandemia, a gente percebeu logo que era uma coisa extremamente importante e disruptiva, que era talvez o desafio de uma geração, mais de uma, e a gente precisava fazer alguma coisa a respeito, principalmente para dar visibilidade para o trabalho da ciência na tentativa de entender o que é essa epidemia, o que é esse vírus, o que é essa doença. então a ideia foi do João Moreira Salles de criar esse podcast e ele que concebeu o formato que seria e é efetivamente, o Fernando Reiner, que é um biólogo, professor lá da Universidade de São Paulo, aposentado já, mas enfim, e um cientista importante que tem uma coluna de divulgação científica no Estadão já há muitos anos, há mais de 10 anos, uma coluna muito boa, muito didática e o Fernando tem por hábito ler os papers das principais publicações científicas regularmente e fazer uma espécie de teleta dos melhores artigos para poder escrever a coluna dele, então o João imaginou que não seria difícil para o Fernando escolher dois papers por semana para a gente discutir e daí na falta de alguém melhor pediram que eu mediasse essa conversa, né, então, na verdade, o formato é um formato um pouco fora até do padrão do que a Piauí costuma fazer, porque é um entrevistado só, é uma entrevista monotemática sobre um tema apenas, em que eu fico tentando fazer o papel de advogado do diabo e contraponto ao Fernando, que é difícil porque ele é cientista e eu sou jornalista, não tem uma diferença mais ou menos dessa mãe entre nós, mas deu certo, deu certo principalmente por dois motivos, eu acho, porque a gente teve a ideia de colocar dentro do canal do Foro de Teresina, que já é um canal de sucesso no meio dos podcasts, já tem um público cativo grande, mas principalmente porque eu acho que o Fernando tem uma didática e para explicar a ciência é extremamente necessária, porque são temas nem sempre muito fáceis de compreender e ele tem essa habilidade de traduzir coisas complexas em frases simples, que é uma coisa que eu invejo porque todo jornalista deveria ter também. Não sei se que... O nosso único objetivo é chegar no fim da quarentena e voltar à luz, depois disso eu espero tirar umas férias porque, além de gravar o Foro, gravar dois por semana e todo o resto é meio puxado. José, o Foro, de certa forma, acabou possibilitando um caminho de mais fácil acesso do público com a revista Piauí, né? Tipo, isso facilitou para muitas pessoas conhecerem a revista Piauí. Mas como é para ti saber que as pessoas estão te conhecendo através do podcast? Olha, foi uma das... Talvez a maior surpresa da minha carreira. eu não era adicto de podcasts, eu escutava pouco, muito pouco podcast, para ser bem sincera. Mais uma vez, a ideia foi do João Moreira Salles, que é um viciado em podcasts, houve há muito tempo, houve com regularidade, principalmente podcasts estrangeiros, e achava que havia um mercado mal explorado no Brasil para se criar podcasts. Ele que veio com a ideia de fazer um programa de política semanal, em que a gente discutiu, três pessoas discutissem, e, a partir daí, a gente foi aprimorando a fórmula, os tempos, as temáticas, o Kinder Ovo, o Teresino, e por aí vai, toda a fauna e flora que se criou a partir do foro. O efeito realmente foi extremamente surpreendente para mim, primeiro, que eu não imaginava que ia ter ao alcance que acabou tendo. Segundo, eu não imaginava que o público que a gente iria atingir seria um público muito mais jovem do que o perfil médio do leitor da Piauí, o que foi extremamente positivo, porque, como você disse no enunciado da sua pergunta, rejuvenesceu o público leitor da Piauí. Nesse primeiro semestre, a gente teve um crescimento muito grande de audiência no site da Piauí e o disparado grande, o maior crescimento foi na faixa de leitores entre 18 e 34 anos. Na faixa de 18 a 24, a gente teve um crescimento de mais de 400%. E eu acho que grande parte disso, obviamente, a Covid ajudou, porque as pessoas se interessaram, perceberam que precisavam ter informação de fontes mais profissionais, digamos assim, sobre a epidemia, mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que o que aproximou a Piauí desse público mais jovem foram os podcasts da revista, não só o Foro de Teresina, mas como também o Maria Vai com as Outras, o Terra é Redonda e o Luz no Fim da Quarentena. E isso provocou um fenômeno que eu nunca tinha vivido antes na minha carreira toda, que é, escrever ou falar ou escrever para um público que vai morrer depois de mim. Porque, quando eu trabalhava na Folha no Estadão, eu era mais jovem que a idade média do leitorado, o que é um problema, porque, se o leitor morre antes de você, você acaba desempregado, né? E agora, eu já não tenho mais essa preocupação na Piauí. Com certeza, eu vou morrer antes. José, eu vi uma entrevista sua falando sobre como que a revista Piauí se surpreendeu com o alcance do Foro de Teresina e também do site, das matérias que vão direto para o site da revista Piauí. Eu sei que você está assim à frente disso, de grande parte desse processo, e eu queria saber de ti, como é dentro da redação trabalhar nesses diferentes modos de se fazer jornalismo, tanto com o podcast, o site e a própria revista, e como é que a marca Piauí avalia esses três modelos de se fazer jornalismo? É uma boa pergunta, mas é complexa, né? São muitas respostas, uma só. Vou tentar sintetizar. A Piauí foi criada para ser uma revista de papel mensal, o que cria um sistema de produção particular, muito particular, porque, a rigor, as pessoas não precisariam nem ir à redação para fazer uma revista mensal de reportagem, porque o ideal é que elas estivessem na rua ou viajando ou em algum lugar apurando boas histórias, histórias excepcionais, e depois indo para um campo escuro e silencioso para escrevê-las, só iriam se encontrar talvez no fechamento, dois, três dias na redação. Acho que essa foi a ideia original, eu não estava lá, eu cheguei, eu sou uma aquisição recente da Piauí, cheguei só em janeiro de 2018, mas, pelo que eu apurei, como diria a Malu, foi assim que começou. E ela tinha uma presença digital, uma presença muito tímida na internet. E isso começou a mudar mais radicalmente com a Daniela Pinheiro, isso lá por 2016, 2017. O site começou a ter investimentos, começou a ter gente dedicada, mais gente dedicada a ele, antes era um jornalista só, o Renato Ferra, depois com a Daniela essa equipe aumentou e a audiência foi crescendo. Eu entrei nessa vaga da Daniela em janeiro de 2018 para fazer a campanha presidencial, a campanha eleitoral, a cobertura da campanha eleitoral. E, desde então, felizmente, a audiência do site da Piauí tem crescido exponencialmente. E, como eu disse, junto com esse crescimento vem uma mudança do perfil do público. A revista Impressa, ela tem, ela mira um público mais velho, um pouco mais velho, gente que já se formou, já está no mercado profissional. É uma revista mais, para quem está disposto a gastar uma hora, duas ou três horas lendo uma reportagem, quer dizer, não é qualquer um. Então, o site veio para tentar trazer textos mais curtos, mais quentes, mais noticiórios, e, junto com eles, vieram essas novas, essas experiências com novas mídias, principalmente com podcast, um pouquinho com vídeo, mas principalmente com podcast. Isso tudo acabou sendo bom para a revista, eu acredito, porque trouxe mais assinantes e trouxe um público que vai renovar esse leitorado da Piauí. e a gente, a gente, em breve, assim que possível, pretende lançar uma assinatura digital, exclusivamente digital, que ela não tem até hoje, vou ser obrigado a assinar o papel para poder ler a revista, justamente para atender esse público mais jovem. E, junto com essa assinatura, a gente quer oferecer alguns outros serviços também para cativar mais esse público, mantê-lo mais fidelizado para usar a linguagem dos marqueteiros, mas mais do que isso, para atender mesmo uma demanda que eu acho que existe. E, em paralelo, a gente tem um outro projeto que é de maturação mais lenta, mas também só para mostrar como as coisas vão se diversificando, quer dizer, aquilo que nasceu para ser uma revista mensal em papel acaba virando um produtor de podcast, um site com notícias quentes, que faz live em dia de eleição e já faz um ano que a gente está tentando entrar no mercado de audiovisual, fazendo, trabalhando em argumentos e roteiros para transformar reportagens da Piauí em minisséries, séries, filmes, documentários para explorar esse mercado das plataformas de streaming de vídeo pela internet. José, tu comenta agora sobre a participação dos jovens, a rejuvenização, não sei se é essa palavra, do público da Piauí. Então, vocês estão focando muito mais nos jovens, vocês, o projeto de vocês foca em fazer com que a Piauí não tenha mais idade de leitor? sim. Na verdade, foi um acaso, não foi planejado, a gente não tinha, a gente não sabia, para ser completamente sincero, quem ia ouvir, se é que alguém ia ouvir os podcasts, a gente não fazia a mínima ideia de quem seria, acabou que a plataforma, o meio é a mensagem, e o meio é o público também, o que a gente descobriu é que o meio podcast, diferentemente do papel, tem muito mais jovem, então é natural que uma fatia de jovens, claro, não são apenas jovens, tenham vindo para descobrir a revista junto, então não foi uma coisa planejada, foi acaso, se tivesse planejado provavelmente teria dado errado, mas como foi por acaso, deu certo, não é que a gente esteja querendo, esteja mirando nesse público, a gente faz o que a gente acha que deve fazer, escreve as reportagens que a gente acha que tem que ser escritas, tem que ser apuradas, a gente faz os comentários no podcast que a gente acha que são pertinentes, felizmente tem um público para isso e um público para a minha surpresa muito mais jovem do que eu imaginava. Bom, para você que chegou na live agora, esse aqui é mais um episódio do Sem Estúdio, um programa produzido pelo Laboratório Convergente da Famecos, o Editorial Jota, e estamos entrevistando aqui o José Roberto Toledo, editor da revista Piauí. Você que é do público pode participar também enviando suas perguntas através dos comentários. Agora, José, eu queria te perguntar o seguinte, a revista Piauí, ela possui uma linguagem mais complexa, não é uma linguagem igual dos outros meios de comunicação que a gente vê por aí, é uma linguagem um pouco mais técnica, mais complexa. E ainda se tratando sobre o jornalismo de dados, será que, tu não acha que a utilização dessa linguagem mais complexa pode acabar dificultando que o público tenha um entendimento mais sucinto sobre o assunto? Olha, o slogan da Piauí, e quando eu cheguei já era assim, como diria o Homer Simpson, é para quem tem uma revista para quem tem um parafuso a mais, bem pretencioso, até eu diria. E eu acho que a pretensão da revista é justamente esse, é que você, depois de ler a revista, saia com o seu vocabulário ampliado e não diminuído, que é o que acontece quando você segue o Bolsonaro nas mídias sociais, por exemplo. Então, sim, é provável que você pague um preço de compreensão, mas, como a revista já existe desde 2006, já vão 14 anos, alguma coisa de certo eles estão fazendo, porque durar esse tempo todo com essa linguagem mais complexa, como se chamou, eu acho que tem, se fosse só a linguagem complexa, se fosse um jornal típico de publicação acadêmica, eu acho que seria um enorme fracasso, eu acho que a linguagem complexa, se é que ela existe, até vamos assumir que sim, ela é compensada, talvez, pelo fato de que a Piauí sempre, ela não, acho que o que diferencia a Piauí é menos a linguagem e mais a maneira que ela conta as histórias. Ela criou uma fórmula, ou, se não criou, adaptou bem essa fórmula para o Brasil, que é basicamente o seguinte, você não trata dos grandes problemas tentando explicar os grandes problemas e ouvindo especialistas em grandes problemas, você vai achar uma história de uma pessoa, de mais de uma pessoa, mas humanizada, que petize aquele problema e, a partir da história dessa pessoa, você vai tentar explicar ou contextualizar para o leitor, para o ouvinte, qual é o problema, entendeu? e eu acho que isso tem um grande mérito, porque é muito fácil você entender a história de alguém, ficou bem contada a história, e se nessa história tiver embutido uma questão desigualdade social, racismo, violações aos direitos dos indígenas, desmatamento, destruição da Amazônia, você tem mais chances de atingir o seu público e fazer ele se interessar por aquilo se tiver uma pessoa no meio intermediando isso, porque as pessoas tendem a se identificar com as outras, e é muito menos chato você falar sobre aquecimento global sob a perspectiva de um pequeno caramujo que está sendo afetado pelo aquecimento global, está perdendo o seu hábito e está sendo destruído como espécie do que você vir com questões muito complexas, direto, sem especificar, então acho que o segredo é esse, na verdade, que se é que funciona, a mesma complexidade ela acaba, como é que a gente aprende, como é que a gente renova o nosso vocabulário, ninguém fica lá estudando dicionário, se tem alguém, não é a melhor maneira de fazer, de ampliar a leitura, você aprende lendo e como você não conhece aquela palavra e está sem um dicionário à mão, como é que você sabe o que ela significa? Pelo contexto, então você vai intuindo, quando a primeira vez que aparece, deve significar isso daqui, na segunda você confirma ou não, revê a sua opinião, eu acho que é um pouco o processo que acontece com a Piauí, se a história é boa, te prende atenção, você quer ir até o fim, você vai acabar fazendo um esforço a mais para entender uma palavra ou uma linguagem, uma construção que você tinha dificuldade para entender no começo. José, como você sabe, já passamos de 80 mil mortos pelo Covid-19 no Brasil e o que parece é que as pessoas já se acomodaram com isso, como se fosse apenas um número para elas, mas a gente vê o esforço da mídia para estar mostrando impacto sobre isso, por exemplo, o Jornal Nacional que já trouxe o nome de vítimas ou quando atingiu 50 mil, teve aquele programa especial com as imagens das pessoas e aquela espécie de desabafo do Ilha Boni e da Renata. Eu queria saber a tua opinião sobre a importância se fosse da mídia para estar humanizando esses dados, para as pessoas realmente sentirem a realidade que estamos passando e também qual a estratégia da revista Piauí para estar fazendo esse mesmo trabalho. Ótima questão. Quando um assunto por mais sensacional, por mais provocativo, por mais terrível que ele seja, começa a se banalizar, ou seja, começa a se repetir, a tendência é a gente começar a tratar aquilo como se fosse algo normal. Então, morrer mil pessoas por dia de uma causa que até janeiro não existia, uma causa de morte, não pode ser normal em hipótese alguma. Porém, é natural que isso aconteça, porque ninguém aguenta, depois de seis meses, hoje morreram 1.244 pessoas, o Brasil chegou a 82 mil mortos, você começa a entrar no automático, as pessoas nem realizam mais o significado daquelas mortes. Eu vejo, claro, existem várias maneiras de você tentar escapar dessa armadilha. recentemente, essa semana passada, a gente fez, a gente tem uma sessão na Piauí, que é o que talvez mais se aproxime do jornalismo de dados, chamada Igualdades, em que a gente tenta desenhar infográficos que mostrem algum tipo de equivalência, uma coisa, um volume, um valor, um número de mortos, por exemplo, como foi o caso, equivale a determinada coisa. O que a gente fez nessa última semana foi mostrar a evolução do número acumulado de mortos pela Covid-19 no Brasil, comparando com desastres. Então, primeiro, começamos comparando com X dias de epidemia, o Brasil já tinha morrido duas vezes o número de brasileiros que morreram durante o desastre de Brumadinho, por exemplo, quando rompeu a barragem. passaram-se mais não sei quantos dias e chegou-se ao número total de todos os grandes incêndios que houve no Brasil, em fêmios fatais, como da Boate Quisa no Rio Grande do Sul, dos edifícios Andralma e Joelma em São Paulo, Andralza e Joelma em São Paulo, e por aí vai. Depois, e a gente foi mostrando, quer dizer, a evolução, depois chegou um momento que já todos os mortos por assassinato durante um ano já tinham morrido o equivalente disso, quando chegou a 65 mil só de Covid. E a gente está arrumando agora, velozmente, acho que mais uma semana, a gente chega na bomba de Hiroshima, 90 mil mortos, o que aconteceu naquele fatídico mês de agosto de 1945. uma das maneiras de você evitar a banalização é você dar a dimensão disso fazendo comparações com algumas tragédias. Esse é um jeito. Outro jeito é você humanizar, ao invés de você tratar das 80 mil, 90 mil mortes, você escolhe uma morte e tenta mostrar como essa morte impactou, impacta a vida de outras pessoas e o significado da perda dessa vida. Enfim, é um esforço constante, porque também isso acaba se repetindo e acaba também perdendo o efeito. Mas numa tragédia continuada como essa, é um desafio permanente você tentar encontrar formas, formatos que continuem passando a mensagem mais importante de que é uma situação inaceitável, que é um número de mortos absurdo, sem que seja a mera repetição de palavras que cansa as pessoas. É um desafio. Nem sempre a gente consegue, talvez na maioria das vezes a gente não consiga. Bom, o gráfico que foi apresentado agora foi damos créditos ao G1 e ao consórcio de veículos de imprensa pela imagem e agora a Érica vem com uma pergunta do público. Boa noite, José, é um prazer falar contigo. Temos aqui uma pergunta da GLC Oliveira Zanin e ela está te perguntando como é fazer jornalismo investigativo no Brasil? Difícil. é difícil porque jornalismo investigativo, antes de mais nada, você precisa de recurso. Por que recurso? Porque para você investigar alguma coisa a fundo, você precisa em geral de tempo. É muito difícil você fazer uma investigação em dois dias, três dias, quatro dias em geral. dependendo da investigação pode demorar meses. E quem tem tempo disponível para deixar, quem tem recurso disponível, qual redação, qual veículo tem para deixar um repórter ou mais de um às vezes sem fazer mais nada além do que investigar uma única história. E cada vez menos veículos de comunicação no Brasil tem essa capacidade. os veículos tradicionais como vocês sabem estão numa crise financeira já há uma década e só fez piorar nos últimos anos por causa da crise econômica e pior ainda durante a pandemia. Retração de anúncios, retração do mercado publicitar em geral, dificuldade de distribuição dos veículos impressos, enfim, o que eu diria para você é que felizmente o que a gente tem assistido nos últimos anos foi também o aparecimento de outros tipos de veículos ou de soluções em geral associações ou organizações sem fins de lucro como a agência pública, por exemplo, a ponte e tantas outras que acabaram suprindo um pouco a demanda para o jornalismo investigativo que os veículos tradicionais, a chamada legacy media, a mídia tradicional, tem cada vez mais dificuldades de enfrentar. eu não posso reclamar muito pessoalmente porque quase todos os lugares onde eu trabalhei eu tive a oportunidade de expor desse tempo para fazer investigações e se eu não tivesse tido não teria, não estaria aqui agora falando com vocês porque vocês não sequer me conheceriam. então eu sou grato a Folha, sou grato a Estadão, sou grato a Piauí porque me deram essa oportunidade mas reconheço que hoje em dia é uma oportunidade cada vez mais rara e infelizmente porque a gente nunca precisou tanto da imprensa em primeiro lugar e principalmente do jornalismo investigativo de repórteres caçando histórias porque há muita coisa que precisam ser bem histórias que estão mal contadas que precisam ser muito mais bem contadas do que estão hoje. José, tu falou agora sobre ter tempo para fazer as reportagens mas em muitos casos patrocinadores tem que ter quem cuidar o que vai ser publicado por conta de patrocinadores a revista Piauí é financiada pelo João Moreira Salles eu queria saber por exemplo nessa questão que tocou agora do jornalismo investigativo se o fato de ser um financiador dá mais liberdade editorial para vocês do que vocês querem publicar investigar e publicar Bom, a Piauí é um oásis porque ela tem uma situação completamente distinta de todos os outros meios onde eu já trabalhei e quase de todos os outros meios que eu conheço no Brasil talvez existem talvez nos Estados Unidos na Inglaterra em outros países com situações semelhantes mas aqui é quase um caso único a Piauí tem total liberdade a equipe tem absolutamente para escrever exatamente o que ela quiser desde que o editor ache que aquilo vale como tem valor jornalístico tem interesse público e tem uma boa história e que o repórter conseguiu acesso o suficiente para contar aquilo de um ponto de vista original que não tenha sido contado antes sobre esse aspecto realmente se eu acreditasse em Deus eu deveria rezar todo dia para agradecer a ele mas enfim como eu não acredito eu fico agradecendo ao João Moreira Salles José você faz bastantes análises políticas baseadas em dados mas sabemos que quem entende dados e efetivamente busca por eles é um público seleto mas política é um assunto de interesse público então gostaria de te perguntar quais indicadores o público leigo deve olhar ao falar sobre política e como observá-los então essa é uma boa discussão em 2011 eu trabalhava no jornal Estado de São Paulo e eu propus a direção do jornal criar o Estadão Dados e é hoje a unidade de investigação baseada em dados mais antiga do Brasil já vai para 10 anos e a ideia como que era inicialmente era criar ferramentas que organizassem informações públicas que já estavam disponíveis mas estavam tinham dificuldade de acesso ou estavam muito dispersas precisavam juntar e dar criar uma interface que permitisse a qualquer usuário mesmo sem nenhum tipo de conhecimento prévio ou habilidade específica conseguir entrevistar os dados digamos assim o nosso primeiro grande projeto foi o basômetro que era uma ferramenta cuja pretensão era criar uma interface na internet para que qualquer pessoa pudesse analisar o resultado das votações ocorridas na Câmara dos Deputados e no Senado Federal desde governo Lula e como a política no Brasil até o Bolsonaro se organizava em função do governo federal a ideia era comparar os votos dos deputados e senadores com o voto do líder do governo na Câmara e no Senado para saber se eles tinham votado contra ou a favor do voto encaminhado pelo governo ou seja o governo orienta votar sim para aprovar determinada coisa a gente queria medir a cada votação quantos tinham votado contra quantos tinham votado a favor para assim você ter uma medida científica do grau de apoio do governo daquele presidente em qualquer momento da história e deu um trabalho engraçado para fazer uma equipe de quatro cinco pessoas programador designer repórter para primeiro achar os dados coletar organizar limpar estruturar conceber a ferramenta pensar na interface executar escrever o código desenhá-la enfim demorou uns três ou quatro meses para a gente colocar no ar eu tinha uma expectativa de que ia atingir três tipos de público e os políticos iam usar para se comparar entre si saber se era mais governista menos governista tinha feito isso tinha feito aquilo o governo também ia usar porque era uma ferramenta de verificação da fidelidade dos parlamentares mas não ia falar para que estava usando porque não poderia revelar isso e eu achava que a academia pessoal da ciência política iria odiar ia cair de pau e como toda previsão de jornalista aconteceu tudo ao contrário quer dizer eu acertei na do governo que usava mas não dizia que usava portanto não dava para provar não servia para nada ter acertado porém eu achava que os políticos iam usar e foi um silêncio retumbante o único político que fez algum comentário numa rede social sobre o basômetro foi um conterrâneo aí de vocês no Rio Grande do Sul que vocês devem conhecer chamado Onix Lorenzoni que então comemorou que era o deputado mais oposicionista ao governo Dilma do Rio Grande do Sul o único comentário que um parlamentar fez já a academia que eu achava que o Diá adorou ao ponto de um cientista político escrever um tweet dizendo pirei na ferramenta que é uma linguagem técnica gostaram tanto que resolveram escrever um livro baseado com 20 artigos escritos por cientistas duplos de cientistas políticos de várias universidades de vários estados do Brasil analisando o comportamento dos parlamentares todos eles tendo como premissa usar o basômetro como ferramenta e foi lançado pela Fundação Getúlio Vargas quer dizer você nunca sabe o que você está escrevendo mas você não tem ideia de quem vai ler o que você está fazendo nesse caso a pretensão dessa ferramenta tudo isso para dizer o seguinte era subverter o código do jornalismo no código do jornalismo o repórter do jornalista tem o monopólio do direito de contar a história vou contar a história e vou contar sobre o meu ponto de vista por mais que eu esteja disfarçando colocando as opiniões e os personagens etc obviamente como ele é o narrador ele tem o domínio sobre a história a ideia do basômetro era acabar com isso era criar uma interface em que o público o usuário individual entrasse fosse fácil o suficiente para ele sem precisar fazer curso sem precisar ter nenhum conhecimento prévio mexer nos botõezinhos ali clicar aqui clicar ali e tirar suas próprias conclusões ou seja contar a história para si próprio então a conclusão é que isso não funciona porque as pessoas querem que você conte a história para elas durante o basômetro não é um caso único durante muito tempo durante anos os principais veículos do mundo como o New York Times investiram em ferramentas desse gênero em que você transferia para o usuário o direito de contar a história para si mesmo interagindo com a ferramenta fazendo filtro selecionando períodos de tempo fazendo recortes mas as pessoas não querem isso elas querem que você conte uma história para elas e tanto que hoje em dia você não vê mais esse tipo de ferramenta por aí nos veículos de comunicação porque a taxa de usabilidade é muito baixa que as pessoas querem que você vá lá que você faça que você investigue que você chegue numa síntese e conte para elas como é então eu acho que as pessoas não querem entrar nas bases de dados é coisa para tarado como nós ou para cientista o que elas querem é uma história então o nosso papel é descobrir onde estão esses dados e dar contexto e dar sentido para eles para transformá-las em histórias José, você falou bastante a respeito do Twitter e o Twitter é bastante utilizado para análise política mas qual é a validade de usar especificamente o Twitter para fazer essa validação e essa análise dos dados é uma ótima questão também o Twitter como você sabe é a menor das mídias sociais é a menor das redes é muito menor que o Facebook é menor que o Instagram é pintamente menor do que o WhatsApp e tal porém ele é uma espécie de caixa de ressonância de discussão política não é todo mundo que está no Twitter claro é uma parcela mas é uma parcela muito engajada e não é fácil mas já existem vários trabalhos demonstrando que há uma correlação entre o que se passa no ambiente de discussão política no Twitter e a opinião pública ou seja você medir a animosidade contra um governante ou a popularidade de um governante através das manifestações no Twitter guarda alguma relação com o que você é capaz de medir mais cientificamente numa pesquisa de opinião por exemplo muita gente fala mas o Twitter está lotado de robôs como é que você diferencia uma coisa da outra como é que você sabe que essa opinião que você está essa contabilidade de opiniões que você está fazendo não está contaminada pelos robôs claro que está contaminada por robôs mas primeiro que mal ou bem dá para você fazer uma diferenciação e excluir aqueles não só aqueles aquelas contas que tem José 456374712 mas pelo comportamento pela maneira como existem várias maneiras várias técnicas os algoritmos para usar a palavra da moda que ajudam a limpar isso mas o que interessa não é contar a quantidade de engajamento a quantidade de retweets likes o que interessa é fazer análise de sentimento para saber se as manifestações são positivas se são negativas se um determinado assunto virou assunto de fato se aquilo está dominando o debate se aquilo é um negócio que ontem foi notícia e hoje já não é mais é uma maneira de você fazer uma medição da opinião pública em tempo real por isso que o Twitter na minha opinião é tão fascinante porque é como se você estivesse em um laboratório uma pesquisa qualificada que a gente chama de quali permanente que está observando as reações e vendo se está indo mais para um lado mais para o outro se é uma revirabolta novo Ledo trocando agora um pouco de assunto e entrando um pouco sobre a Abrage eu queria saber tu comentou agora há pouco no início da entrevista sobre alguns ataques que a imprensa vem sofrendo e sobretudo a gente sabe que a imprensa vem sofrendo fortes ataques do governo Bolsonaro especificamente do próprio presidente e eu gostaria de saber como que a Abrage ela se posiciona diante desses ataques e qual o tipo de suporte que ela ela pode dar ela vem fornecer a esses jornalistas que constantemente vem sofrendo assédio moral entre outros ataques por parte do governo de pessoas que apoiam o governo Bom a Abrage eu acho que é fundadora da fábrica de notas de repúdio a gente começou essa moda como os culpados quando ainda não era moda uma nota de repúdio era levada a sério hoje em dia infelizmente não é mais porque com 179 ataques como você mencionou haja nota ninguém quem tem tempo de ler tanta nota sobre tanto ataque essa é uma boa discussão que está sendo travada pela direita eu não sou mais diretor da Abrage eu sou conselheiro estou lá no conselho dos velhinhos dos anciões de cabelo branco e só dá palpite quando é chamado a gente não está não vota nas decisões do dia a dia mas o que eu tenho acompanhado ali a discussão é justamente que você precisa ir além das notas de repúdio você precisa fazer dar mais apoio então um dos projetos é assim o que o Bolsonaro faz ou fazia até 28 dias atrás também cansa e tem um alcance um alcance limitado esses ataques diretos essas tentativas de porque ele percebe por exemplo um caso concreto né que é a Fórmula Piauí vamos pegar um caso bem concreto e a partir dele tentar tirar alguma conclusão ele fez e aprontou tantas no chamaz do curralzinho do Alvorada ali na porta de entrada do palácio onde ele mora colocando claque para intimidar os jornalistas que tinham que ficar ali todo dia e a imprensa resolveu sair do curralzinho e não cobre mais moral da história acabaram acabou a graça do Bolsonaro ele parou de fazer palhaçada lá porque ninguém olha mais ninguém quer saber essa discussão teve essa discussão na Abrage não foi a Abrage não teve nada a ver com isso foi uma decisão dos veículos de comunicação que retiraram seus repórteres de lá depois da décima humilhação ou constrangimento ou ameaça e porém a discussão sobre o que fazer permanece a gente tem alguns bons exemplos Abrage foi fundada depois do assassinato do Tim Lopes em 2002 2003 e foi o catalisador para a fundação e a gente tem um projeto hoje que é tocado pela Angelina Nunes ex-presidente da Abrage chama-se projeto Tim Lopes justamente que é para investigar crimes que envolvam jornalistas cujas vítimas tenham sido jornalistas mas não para investigar apenas o crime em si mas também retomar a investigação que o jornalista estava fazendo e que eventualmente tenha sido o motivo da sua morte e esse projeto já existe há uns 2, 3 anos felizmente não tem muitos casos que a gente precisou fazer isso mas é uma maneira de você manter a pressão da imprensa e saber e dizer para as pessoas que são contra a liberdade de imprensa que querem matar jornalista que não adianta fazer isso porque em vez de um você vai ter 10 caras lá enchendo a sua paciência isso não é uma ideia original nossa isso foi feito nos Estados Unidos e foi o que gerou a fundação da equivalente da Abrage lá que é o IRE Investigative Reporters mais de 40 anos atrás mas é uma fórmula que funciona hoje em dia eu acho que realmente as notas esgotaram e é preciso tomar atitudes mais concretas tem coisas básicas como por exemplo fazer a intermediação entre o jornalista e as plataformas digitais para casos de assédio digital que são cada vez mais frequentes para proteger as pessoas você tem outras maneiras em que a associação pode agir por exemplo facilitando apoio jurídico quando é o caso quando tem algum processo envolvido um caso de assédio judicial pega uma associação uma igreja um partido político resolve perseguir um jornalista e abre vários processos contra ele enfim tem maneiras mais concretas de agir mas eu concordo que ainda não encontramos uma fórmula mais eficiente e eficaz do que a fábrica de notas de repouso José nós temos mais uma pergunta do público é da Carolina Janete Gil e a pergunta dela é ao ano dos anos de existência a Abrage motivou grandes conquistas para o jornalismo brasileiro sabendo disso quais os próximos caminhos que a associação pretende percorrer bom felizmente está com as novas gerações aí com Marcelo Trezio e seus diretores tomar essas decisões sobre para onde a Abrage deve ir mas o que eu acho que o jornalismo está precisando é a Abrage na verdade o grande mérito dela na minha opinião foi ter mudado a cultura jornalística no Brasil é uma afirmação meio pomposa e meio pretenciosa mas ela é real muitos de vocês aqui se não foram espero que não esse ano porque vai ser virtual espero que quando essa pandemia passar tenha oportunidade de ir a um congresso da Abrage porque é uma experiência muito interessante para quem está fazendo o curso de jornalismo ter um contato direto com quem está praticando jornalismo isso pode parecer banal hoje já está no sei lá décimo texto décimo sétimo congresso porque mas não existia essa oportunidade antes quando eu estava na faculdade se eu quisesse conhecer um repórter da ativa eu tinha que bater na porta de algum jornal de alguma televisão e pedir para entrar que era a única maneira de entrar em contato com eles não existia essa interface isso que a gente está fazendo aqui hoje era impensável então eu acho que o papel da Abrage foi o mais importante e é e continua sendo dois primeiro criar essa ponte entre os estudantes de jornalismo e os jornalistas criar esses fóruns que permitem que eles se encontrem tanto virtualmente quanto fisicamente nos congressos e seminários mas o mais importante de tudo talvez seja uma mudança de cultura jornalística que foi você sair da cultura da concorrência e da competição para a cultura do compartilhamento de informação e técnicas e segredos quase vamos dizer assim é difícil imaginar hoje e até 2002 2003 você jamais contaria para um repórter para outro repórter como é que você conseguiu fazer uma matéria porque aquilo é um segredo industrial que você não revelaria para ninguém essa era a cultura vigente você preservava o seu caderninho de fontes quando ele ainda era em papel com a sua vida porque era coisa bem mais valiosa do que você dispunha você não podia abrir aquilo para ninguém e você jamais contava qual era os truques que você usava para obter determinada informação qual era a estratégia que você seguia para conquistar o acesso a determinadas fontes e isso mudou completamente hoje em dia você vai entrar em uma lista da Abrage você faz uma pergunta lá como é que eu faço e vai chover gente dizendo faz isso faz aquilo vai por lá entra em tal lugar claro essa cultura da exclusividade essa cultura de você não revelar os caminhos ela aí me desuso para tudo e com as informações disponíveis na internet também não faz muito mais sentido mas esse foi o grande papel da Abrage na minha opinião e continua sendo é um fórum para compartilhar conhecimento basicamente isso Pedro aproveitando então vamos fazer a última pergunta que o nosso tempo está chegando ao fim infelizmente ontem houve um debate online produzido pela Abrage e com a presença de alguns jornalistas e alguns deputados onde conversaram sobre essa PL da fake news que é um assunto que está bem em alta agora no momento e o presidente da Abrage o Tresel ele meio que se mostrou receoso e um pouco ameaçado ele até comentou que achava que essa PL ela poderia vir ameaçar o jornalismo investigativo aqui no Brasil e eu gostaria de saber a tua opinião como é que tu se posiciona diante disso e o que que tu espera tu acha que a gente está preparado para essa essa lei aí não não estamos me preocupa também estou com o Tresel estou preocupado porque esse tipo de lei eu gosto de lei que prevê uma coisa só então por exemplo a lei de acesso a informação a gente quer ter acesso às informações públicas e daí você vai especificar quais são as regras quais são quais as consequências se o gestor público não disponibilizar aquelas informações como é que ele tem que disponibilizar e o objetivo da lei é só esse não tem jabuti na furquilha não tem contrabando é uma coisa só quando você pega uma lei que o nome já começa errado lei das fake news que é uma contradição em termos vai ser lei da desinformação é o chamado lei ônibus que cabe qualquer coisa e vai ter um monte de coisa escondida no bagageiro lá em cima debaixo da poltrona e você só descobre quando a tragédia já está feita quando a desgraça já está organizada e botada no papel e sancionada como lei então realmente eu temo porque pode ter muita consequência entrevista no texto dessa lei já tem vários jabutis que foram contrabandos que foram identificados e a lobby para mudar porém a gente efetivamente só vai descobrir o alcance que pode ser nenhum pode ser qualquer coisa inclusive nenhum depois que ela for sancionada e só então a gente vai descobrir se ela mais ajudou mais atrapalhou infelizmente bom José como o Felipe bem disse nosso tempo acabou de esgotar e eu queria te agradecer muito por tirar esse tempo do teu dia para ter esse bate-papo com a gente foi uma experiência muito legal vai servir bastante para a nossa formação então se quiser falar mais alguma coisa a gente está encerrando agora então se eu puder agradecer a vocês por ficarem até essa hora me aguentando desejo muita sorte a todos vocês que tenham carreiras de sucesso e espero nos encontrarmos por aí na profissão então agradeço ao público que nos acompanhou até aqui até essa hora como tu bem disse e semana que vem também às 21 horas na terça-feira estaremos com Marcela Donini editora-chefe do Matinal Jornalismo então desejo a todos uma boa noite e esse foi o Sem Estúdio até mais obrigado